Não fecha a porta, não faz bagota do mundo, isso não tem volta Vem para agora, eu tô na rua, eu não falei por mim Por que que agora? A culpa é minha Tá mais que eu vou falar, os dias que todos te vestem lá E já que agora tu vais passar, já não há mais nada pra ocupar Os filhos não vão entrar, acho que no final eles vão pagar Acham que nós estamos a irar, eu tô ainda mais a mais Não confundas porque eu não mintei, não confundas porque eu não falei Depois de tudo que a gente viveu, terra sempre fui eu Hoje sou um bicho, como o joio da vela Eu só queria ficar na tua vida Não fecha a porta, não faz bagota do mundo, isso não tem volta Vem para agora, eu tô na rua, eu não falei por mim Por que que agora? A culpa é minha Tá mais que eu vou falar, os dias que todos te vestem lá E já que agora tu vais passar, já não há mais nada pra ocupar Os filhos não vão entrar, acho que no final eles vão pagar Acho que nós estamos a irar, eu não tô ainda vai lembrar Não tem volta, já não tem volta, eu tô ainda mais nada pra ocupar Tchau, tchau.